Ei! Alô, alô! Estou aqui! E está a chover? Olhem só este sítio aqui maravilhoso paisagem aqui de São Mateus da Calheta em Angra do Heroísmo e hoje está um dia de chuva mas continua a ser um belo dia Eu ultimamente tenho trabalhado muito em Affiliate Marketing já lancei a minha primeira campanha já tenho tudo, tenho um alto servidor uma VPN tenho um tracker muito avançado estou a trabalhar bastante em Affiliate Marketing que é algo que eu adoro e a noite está assim já estão a preparar aqui para as festas aqui de São Mateus da Calheta também queria-te lembrar que esta vida é mesmo bela e eu estou verdadeiramente grato por estar vivo porque tenho a possibilidade de viver esta vida ter abundância naturalmente e ah e ah é maravilhoso hoje está um diazinho mesmo fresquinho espetacular e ah viva viva ao universo porque o universo somos nós sou eu és tu e tudo tudo que o universo tem nós fazemos parte dele é tão interessante yeah bom Bom, que tenhas uma ótima semana em paz. Acredita sempre em ti. Fica bem e até ao próximo vídeo. Tchau.